Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Bom, o Governo de facto criou um problema a si próprio, e o problema existe. Dizia o Sr. Ministro há pouco de que era um processo que tinha sido herdado e a qual o Governo tinha dado continuidade. Teria sido melhor se tivesse feito isso de forma eficaz, porque de facto o que disse é verdade. Em 2015, quando o Governo de António Costa tomou posse, faltava uma peça-chave em todo este processo. Era o estudo do impacto ambiental. E nós aguardámos pelo ano de 2016, à espera que o estudo do impacto ambiental nascesse, não nasceu. Em 2017, o seu antecessor, o então Ministro Pedro Marques, foi reunir com a ANA, fez uma conferência de imprensa, assinou-a um papel, agora é que vai ser. Passou o ano de 2017, estudo do impacto ambiental, nada. Em 2018, a mesma coisa. Ou seja, essa continuidade foi de facto muito lenta. E o investimento é necessário. E todos nós sabemos também que não há aeroporto nenhum que não tem impactos ambientais. Por isso, essa peça fundamental apareceu no verão de 2019, no final da legislatura. Por isso, esse trabalho de continuidade foi tudo fingido. Andaram a fingir que estavam a resolver os assuntos e que as coisas iam andar e não, e prolongar. E agora criaram um problema. Porque afinal, não faltava só o estudo do impacto ambiental. Afinal, durante este tempo todo, ninguém tratou de uma coisa que está na lei há anos, há mais de 10 anos, para se ir atalhando e para que as coisas fossem negociadas. A questão que se deve colocar aqui é, como é que foi possível, depois de perder tanto tempo, chegar a este ponto, Sr. Ministro? Quem é que falhou? Esqueceram-se que era preciso conversar e negociar com os demais parceiros? Esqueceram-se que havia todo um trabalho para fazer ao longo destes anos? Eu também quero recordar que já no verão de 2015, já com o antigo Governo, tinham circulado memorando-os com os diferentes municípios, no sentido de assatalhar este caminho. A verdade é que foi o próprio Partido Socialista que, como era em cima das eleições de 2015 e não convinha de forma alguma que houvesse um acordo sobre esta questão de forma definitiva, mandou os seus autarcas travar. E depois esqueceram-se. Meteram tudo na gaveta e andaram aqui a fingir. Isto é um bocado injusto para o Sr. Ministro que tem funções há pouco tempo. Mas o seu antecessor, que tanto falava e que supostamente tanta coisa fazia, enfim, daquela maneira que todos nós percebemos que era vender a banha da cobra e mais nada, nada se tratou. E agora os senhores têm um problema em mão. Têm. Mas antes de resolver é importante que expliquem aos portugueses o que é que falhou neste processo e quem foram os protagonistas e quais são as responsabilidades que se devem a sacar às pessoas envolvidas e ao governo está envolvido. O que não é fazer de conta que nada passou. Olha, apareceu agora um problema e temos agora aqui este problema. E o processo todo? Durante quatro anos o que é que foi feito? O que é que falhou? Acho que é uma altura muito boa e felicito os veres de trazer o debate aqui, que não é o da mudança da lei, mas é a construção do aeroporto de Montijo. Esse é que é o debate que está inscrito hoje, o debate da atualidade. E não devemos antecipar momentos. E felicito o pé por trazê-lo, por permitir ao Sr. Ministro de Fábio fazer aqui o meia-culpa, se calhar, ou reconhecer o que é que falhou e, sobretudo, que poucos portugueses percebam o que é que vocês andaram a fazer ao longo destes quatro anos, onde não resolveram uma coisa que tinha que estar resolvida desde o início, porque era uma peça fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.